Olá, meus amores, eu me chamo Fernanda, pra quem não me conhece, então roda a vinheta! Rode a vinheta! Isso é mais de um vlog aqui pra vocês, até que vídeo, vlog do 2023, né? Tô muito feliz. Gente, só que eu tenho uma coisa muito triste também pra contar. O meu celular não tá tão legal, né? Depois eu vou filmar aqui no outro aparelho, por isso que vai diminuir a qualidade. Tá desmontando tudo, tem mais 4 anos comigo. Então, gente, o meu celular não tá tão legal, não sei se vai dar pra ficar gravando vídeo pra vocês aqui pro YouTube, tá? Eu tô logo avisando, se eu sumir aqui, vocês já sabem, o meu celular já deu ruim. Mas, vamos... vamos comigo. Esses dias também, só a semana inteira chovendo. Hoje deu uma parada, parece que tá dando uma amada de sal, né? Um pouquinho de sal. Deu agora de manhã. Eu acho que é uma de roupa secada. Eu lavei ontem muita roupa, gente. Porque ficou uma semana chovendo. O mês quase... Cara, quase praticamente mês todo dia, né? O chuveiro, né? E não parou de jeito nenhum. É de manhã, de noite, tarde. Chuveiro, não dá pra dar água de jeito nenhum. Agora de manhã tá um sauzinho maravilhoso. Vou mostrar aqui pra vocês. Vejo que tá chovendo muito, olha como é que tá a situação daqui. Tá saindo d'água. E olha, peraí, filha. E olha, tá bonito meus pezinhos aqui. Tem que remata aqui, aqui não. Olha, agora... Hoje tá um pouco bom o tempo. Um pouquinho bom, gente. Tá um sauzinho maravilhoso. Sauzinho não, né? Amor massa, né? Mas... Ó, lavei essas roupas todinhas. Tem mais roupa pra cá, olha. Tem roupa aqui também que eu botei no muro pendurado. Aí tem essas roupas aqui. Peraí, Sofia. Aí tem essas daqui também, ó. Os sauz. Aí tem esses daqui, gente, que eu botei. E esses dali pra dentro também, olha. Tem esses daqui também, desse lado de cá. Gente, é... Não vou cantar roupa agora, porque a angústia tá molhada. Tô vendo aqui que um dia que tá hunda ainda. Vem, Sofia. Que bicho? Ali. Não, Sofia, tá dando nada. Ali, a casa é um vodido. Um vodido? Ali. Bicho? Ali, ali. Ó, tem ele preto. Preto? Aham. Não é bicho, não é pedra? Não, não é bicho. É assim? Uma pedra? Uma pedra. Gente, eu vou deixar um pouco de lá no café. E, tipo assim, eu vou mostrar também. Vou pegar um celular lá pra gravar. Como é que tá no meu celular. Gente, infelizmente, a gente colou as pecinhas no meu celular. Tipo, as pecinhas... Nunca foi por certo. Não tem como por certo. Porque, sei lá, aqui você não acha por certo por aqui. Porque ele é o Huawei P20. Só pros Estados Unidos. Porque ele é um celular importado. E, tipo assim, os botões dele tão tudo descolando. Por causa do tempo que eu já... Peraí, filha. Por causa do tempo que eu já tô com ele, né? Os botões do meio. O daquele desligar, desligar. Descolou. Perdi. Eu ia comprar outro. Só que, pelo visto, eu vou ter que comprar o celular. Por que a gente tá descolando tudo? E eu tô com medo de perder esse botão. Senão eu não vou ter acesso nas coisas. Não sei o que eu vou fazer, gente. Mas se sumiu, vocês já sabem. Esse é o aparelho que eu gravo, né? A minha capa de celular, né? É esse aparelho que eu gravo, né? Esse aparelho aqui que eu gravo. O que eu tô falando que tá soltando, gente? É esse botão aqui, né? Não sei se dá pra ver, ó. Tá soltando, ó. Esse botão aqui. Esse daqui, ó. Também tá soltando, ó. Olha aí. E esse daqui já perdi. Então, gente. Eu não sei se eu vou durar muito tempo com esse celular aqui. Infelizmente. Não sei se vai durar tanto tempo. Enquanto eu já tô acostumada com esse celular aqui, gente. Pode ver que o botão tá até meio torto aqui. Enfim, gente. Esse celular aqui tem 128GB. Ele é Huawei aqui, ó. Huawei. E tem 128GB. Ele que eu trabalho. Que é o dia do vídeo pra vocês. Que eu filmo. Que é uma câmera quase que nem de iPhone. Então, tipo assim, gente. Se eu ficar sem ele, eu não sei quando que eu vou voltar a filmar. Tomei café. Agora eu vou pegar um papel aqui pra minha irmã ver se a minha filha é mais nova com o colégio que caiu, né? E já foi, já. Gente, já tem o dia e não já vai estudar o horário, né? Não vou pegar e já volto com vocês. Virou aí como é que tava o aparelho, gente. Infelizmente, eu não sei quanto que vai durar. Não sei se vai ter muito tempo de eu ficar gravando aqui pra vocês. Se vai dar bom, se vai dar ruim, não sei, gente. Eu sei que a memória dele é boa, mas o jeito que ele tá andando, gente. Desse jeito, assim, eu acho que não vai durar muito tempo. Enfim, espero que dure, né? Pra eu poder gravar mais vídeos pra vocês. E eu não sei quanto, se eu, se o meu celular der feito, não sei quanto que eu vou voltar a gravar aqui pra vocês. Porque não sei quanto que eu vou ter outro celular. Enfim, né, gente? Tô deixando tudo fruir, né? Orar pro Pai do Céu aí, gente. Pra eu conseguir uma grana pra eu poder fazer... Uma grana pra eu poder comprar outro celular. Ou também até ganhar um de presente, né, gente? Bora lá... Bora lá gravar comigo, gente. Gente, tô dando graça a Deus que não tá chovendo hoje, tá? Porque eu vou ver se eu lavo mais. Vou recatar essas roupas que tão secas. Porque eu vi algumas que tão secas. Algumas que ainda tão úmidas. Mas vou recatar algumas e vou pendurar algumas também. Vou lavar o da minha filha que tem muita roupa lá embaixo. Vou até falar que a minha filha já pode botar lá pra lavar. A gente tá vendo o mormaço. Tá o mormaço bom pra secar a roupa. Então, gente, é isso, gente. É mesmo chover, não vocês viram, né, gente? Lavei roupa. Não sei como ficar sem lavar roupa. Porque eu fiquei três dias sem luz. Dois dias sem água. E voltou água ontem. Então, já aproveitei e lavei muita roupa. Como vocês viram ali. Eu vou catar também. E ter que dobrar as roupas todinha ainda hoje. Tá? E pendurar. Eu vou lavar mais roupa aqui das crianças. Então, gente, acompanha aqui comigo. Tá dando solzinho, ó. Tá dando solzinho. Voltei, amor. Já eu almocei já. Já que até roupa tá atrovejando ainda. Choveu já. E aconteceu um montão de coisa. Não deu pra filmar, gente. Tava tentando arranhar um money, né? Pra mim, juntando pra mim, conseguir um aparelho top, né? Pra poder gravar pra vocês, né? Então, eu não fiquei muito oner aqui. Eu... Tá atrovejando ainda. E olha o arco-íris ali, gente. Olha que arco-íris. Olha que perfeição de arco-íris, gente. Olha que lindo de arco-íris. Lindo, gente. Vou ali pra vocês verem. Aqui é melhor. Tá atrovejando ainda, né? Vocês já vão ficar por aqui, porque tá atrovejando. Mas olha o arco-íris. Gente, não sei se dá pra ouvir. Tá atrovejando bastante. Mas olha que arco-íris lindo que apareceu aqui, gente. Lindo, né? Ó. Opa. Que arco-íris lindo. Arco-íris lindo, gente. Olha só que lindo. Tava tendo sol ali. Não dá pra ver mais ou menos o arco-íris. Daqui a pouco vai embora, gente. Olha que lindo. Vai chamar a água pra ver o arco-íris. Não? Olha que lindo. Olha que lindo. Já vai aparecer. Gostou do arco-íris? Não. Eita. Gente, abriu um solzinho pra ali. Não sei se dá pra vocês verem. Isso, não dá pra vocês já ouvirem. Tá atrovejando ainda. Já não piou bastante, gente. Tá atrovejando ainda. E ó, a porcelágua que formou. Olha lá. Acabei de catar a roupa aqui. Conferi pra vocês aqui também que tava cheio de roupa. E, gente, aqui ficou só essas peças aqui mesmo. Ficou só essas peças aqui mesmo. Aqui eu já catei tudo desse lado de cá que tava cheio. Ali atrás também, aqui, ó. Nesse lado de cá tava cheio. Essas peças aqui mesmo que são roupas de frio e roupa mais grossa, né? Que demorou secar, né? Pra vocês verem. Tá aqui, ó. Formada assim. E ali não dá pra ver porque tem muita nuvem. A gente nessa área de cá tem muita nuvem. Não dá pra ver. Ali que tem pouca nuvem, deu pra ver, né? Mas é isso. Sempre quando dá sol, algum abafado, chove. Sempre dá um arco-íris no final. Aí, solzinho bomba. Esse sol aqui é maravilhoso. É isso, gente. Nem vou varrer aqui porque acabar de chuva é mais tarde ou amanhã. Tá trovejando ainda. Vai chover de novo. Tá trovejando muito. Meu Deus do céu. Gente, acabar de chover. Acabar de chover de novo porque tá trovejando bastante ainda. Trovejando ainda muito mesmo. Então eu não vou nem varrer ali, tirar aquela água ali não. porque acabou de chover. Vem de novo. Aí tem que varrer de novo. Então eu vou esperar porque tá trovejando ainda. Eu vou tomar um banho nessa fila e já volto com vocês. Vai chegar outro dia. Então eu vou dobrar a roupa e acompanhar tudo comigo. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sit me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want with you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read, oh Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Sit me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like, when I'm with you I'm losing I feel like, you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a dime Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then you'll get bored to kill me And you'll get bored to kill me And you'll get bored to kill me And you'll get bored to kill me But I'm just gonna focus on my camera And I'm gonna show you So I'm gonna show you I'm gonna tip my fingers I'm going to put my fingers on the edge Because I didn't get bored from there But I'm gonna hear this Look how we're gonna do There is a cloud here I was gonna neste a long time I was just around I saw a cold cave I ran a hard time I really do Esse tapete que eu lavei tem aqui a pano de chão. O paninho tá úmido, né? Eu vou ver se esse tapete já tá seco pra me levar. Vai vir muita chuva, vai vir muita chuva mesmo. Tá úmido também, gente. Mas eu acho que eu vou tirar desse cantinho aqui, porque eu tô com medo de chover. Eu vou botar do outro lado. Vou botar pra vocês aqui no canto pra acompanhar. Eu vim aqui pra dar uma olhada, porque tem roupa, tá? Tinha roupa ali, só que meu marido já tirou. E meu marido saiu pra rua agora, tô com medo de acabar pegando essa tempestade. Espero que ele não pegue. São 3h20, não sei se vai dar pra ver. Depois eu mostro pra vocês, calma. Vou colocar a roupa aqui, gente. Coloquei meus tapetes aqui, ó. Juntos com meu casaco. Por quê, gente? Olha como é que tá. Aqui tá... Tá ou vocês tão ouvindo? Tá atrovejando? Tá atrovejando e tá rompeando muito, gente. Vou até ficar um pouco afastada, que eu morro de medo. Vou pegar o pregador que tá ali não, gente. Olha. Pra vocês verem. Vai chover muito, gente. Eu tô preocupada, gente. Meu marido tá lá na rua de bike. Essa chuva toda aí, ó. Que tá pra vir, ó. Olha isso. Começou a chover. Olha como é que tá pingando já. Gente, tinha roupa aqui, ó. Nesse varal aqui. Tinha roupa aqui dentro. Só que eu tirei. Vou tirar o pregador. Porque eu não gosto de deixar os pregadores pra molhar. Ali eu não vou tirar porque tá rompeando muito. Eu não vou ali pra fora, não. Não vou ali pra fora, não. Calma aí. Que eu tô tirando os pregadores aqui pra não acabar molhando. Ali eu não vou pra fora, não, gente. Eu acho. Mas, ó. Pra lá tá clarinho. Mas pra cá, gente... Tá chovendo. E muito. Vai chover e muito, gente. Já tá chovendo, né? Olha lá. Ainda bem que deu um salzinho. Porque aí depois lava bastante roupa, gente. Vai esperar que esse tapete chegar. Bolo de sol. Chão, né? Gente, eu tô com medo de ir ali pegar o pregador, gente. Que é do relâmpago. Pra ali já deve tá chovendo, gente. Pra não ver tá vindo tudo pra cá. Tá muito escuro. Só no 3 horas. Vou mostrar aqui pra vocês. Pra que eu vou mostrar? Nem mostrei. Que eu tô cartando as coisas aqui, gente. Eita. Acho que eu vou botar pregador no tapete, gente. Que eu tô com medo de, sei lá, ventar. Fio, pra ventar, tá ventando um pouco. Não tá ventando muito, não. Não é por aqui, não. Aí, tipo assim, o meu marido foi lá... Ui! Então, gente. O meu marido foi lá pegar o... Não, foi lá na mãe dele. Na verdade, veio a mãe dele, né? E foi. E ó. Vai cair muita chuva. Muita chuva. Fala, mas eu vou mostrar pra vocês. Gente, vai cair muita, 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 muita chuva. Muita chuva. Olha como é que tá. Já tá chovendo, olha. Tá chovendo. Já começou a chover, já. Só que... Olha, gente. Tá renovando muito. Vou lá pra dentro, tá? E a carta é os pregadores. Só falta aqueles. E eu vou ter pregador ali também. E acender a luz do quarto, gente. Que eu tô arrumando o quarto. Olha como o quarto é uma bagunça. Tô arrumando ali, guarda-roupa. Vou ter vocês sentadas ali. É vocês ali e eu sentada. Gente, tá renovando muito. Muito mesmo. Nossa. E de manhã deu sozinho, gente. Deu só pra secar bastante roupa. Tem alguns, como eu mostrei pra vocês. Uma peça das crianças e algumas... Uma minha, né? Que é um casaco meu e uma brusa. E os tapetes. Os lençais que é grosso, ó. Coberto. Tá tudo ali em cima da gama que tem pra dobrar ainda. Graças a Deus que secou. Né? E que as roupas todinhas que vocês viram também de ontem. Secou também. Do vídeo anterior, secou também. Mostra aqui pra vocês. Tá chovendo. Aí ficou essas peças aqui, ó. De roupas das crianças. Que coisa linda. Aí eu falei, eu amo chuva. Gente, ele ama chuva mesmo, tá? Ele gosta bastante. Ali, gente, meu marido limpou tudo. Tirou com as tábuas ali. Falta varrer. Tá uma chujeira ali. Tem mata ali pra chugar fora. Mas com essa chuva aí fica difícil. Todo dia chove de tarde. Agora eu vou mostrar pra vocês que horas são. Gente, o chão também tem que limpar ainda. Que tá passando chuva. Olha. Olha o chujeiro que tá. Daí é o brinquedinho. Daí tem que chugar tudo pra varrer. Mas olha que horas são. Peraí. Vou mostrar aqui pra vocês. Vem direitar o relógio aqui. Aqui, ó. São 3h29, gente. Exatamente. 3h29 já. Não, já não. Ainda, né, gente? E olha como é que tá o tempo. Finalizar aqui. Finalizar não, gente. Vou terminar de arrumar aqui. Vou botar vocês no canto, tá? Porque eu tenho muita coisa ainda pra arrumar aqui. Se eu parar, já era. O barulho aqui tá aí. O que que caiu aqui? Ué, gente. Eu ouvi uma coisa cair aqui, gente. Tá ventando. Ah, gente. A tábua caiu. Que susto. Eu vou mostrar aqui. Eita, pega. Gente, a cada tábua ali caiu. Fez um barulhão. Gente, eu vou pra cá. Porque tá rampando o mundo. Que susto, gente. Olha como é que tá o tempo. Eu vou terminar de arrumar e botar vocês ali, gente. Que susto que me deu. Meu Deus. Tá ventando. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, tá ventando. Um pouco, mas tá ventando. Ó, começou a chover forte. Eita, meu Deus. Chuvinha abençoada, né, gente? Delícia. Chorra pra ir. Ela também morre de mês de raio, gente. O Hulk não. Não quero ficar pra lá. Gente, eu vou aqui agora. Arrumar a casa. E é isso. Vai rolar, né? Porque tem uma tempestade do caramba que tá tendo aqui. Do nada, de verão, né? Essa tempestade. Deve ser tropical. Porque são o quê? 3h34. Ficou amanhã toda. Ela faz dando sol. Eita. E agora tá rampando. Tô beijando. Tem que ser rápido porque tá rampando. Vai, tem que ser rápido. Peraí, peraí. Deixa eu remandar isso primeiro. Vai. Vai. Rápido. Tá rampando. Cuidado. Cuidado. Vai devagar. Ai, meu Deus. Ô, mãe. Gente, caiu chuva, olha. Tô aqui, perto da chuva. Rápido muito. Agora a menina desceu. Dá pra gravar vontade, né? Mas eu vou aproveitar com essa bateria que eu tô aqui. Eu acho que também tem um carregador portátil ali, gente. Tá rampando muito. Aqui é o sofazinho, ó. Eu sento... Ai, gente. Eu sento aqui e fico aqui de boa. Mas acho que é muito mesmo. As crianças desceram. Tavam brigando uma com a outra. Não dava pra me fazer nada nem gravar pra vocês aqui por causa delas. Enfim, desceram e agora eu vou arrumar a casa. Aproveitar que elas desceram. Olha, gente. Eu botei rosa, mas descascou tudo. Ficou dourado. Aqui, ó. O rosa tá descascando tudo. Só serve, tipo, por exemplo, você vai sair pra tirar uma foto e depois descascou tudo. Eita, tá relampando muito. Vou sair daqui, gente. Estão rampando muito, gente. Vou sair daqui. Eu tô sentada. Ai. Olha. Eita, pica. Tá relampando muito, gente. Olha, parceiro, então, aqui dormindo. Tá perto. Na verdade, se tá fechado ali porque não é de lavou, vai ter noite a abrir, né? Depois que eles estão dormindo ali. Aqui, ó. Enfim, gente. Vou desligar aqui agora o som do controle aqui. Pera aí. Pronto. Ó, tem essas roupas aqui ainda pra armar. Porque eu darei a roupa dali, não. Eu darei só os brinquedos dela. Tem isso daqui ainda pra armar. Isso daqui eu não sei se eu vou armar ainda hoje. Porque eu não sei se vai dar no vídeo, né, gente? Eu vou ter que postar esse vídeo ainda hoje. Nem que seja meia-noite, eu tenho que postar. Aí, gente. Tem que dobrar isso daqui ainda. Isso daqui ainda. Tá? Tenho que... Arrumar... Dobrar isso daqui. Arrumar as camas ainda. Porque as camas estão uma bagunça. E é isso. E é isso. Tá com a boda. Tá chovendo muito. Tá arranapinhando muito. Tá até medo. Olha, ouve. E até se tem roupa aqui pra dobrar, eu tô com medo. Dois. Espera assistir o meu aparelho pra me dobrar. Estou descascando. Nossa, tá arranapinhando muito. E eu não vou lá pra fora pra não tirar não, hein? Vocês vão vir daqui de dentro mesmo. Olha só. Olha só. Olha só do quarto. Olha como é que tá. Eita, ventando muito, gente. Então... Agora tô preocupado com o Marco na rua, gente. Espero que ele vá para algum lugar, porque... Meu pai, você está trabalhando tudo Olha o vento Eita, pega Agora parou Está tomejando um monte de gente Está da mesma Eu estou aqui dentro Eu não estou preocupando porque o celular está falando com vocês Eu só não vou acabar de arrumar aqui não, gente Eu vou acabar de arrumar aqui, né Mas eu estou com medo Olha, meu Deus Está me dando medo E olha que eu não tenho medo dessas coisas Está me dando medo Está me dando medo Você vai dar para ver por causa da curtir Mas ali, olha A janela Olha, vocês viram, né Eu estou aqui no chão Ai, meu Deus Para Por amor de Deus Aqui nas meninas que estão lá embaixo Deve estar lá embaixo da cama Lá no meu pai comigo Se tivesse aqui em cima Isso seria pior Foi até bom ir a descer, sabia? A cachorra A cachorra, gente Está ali a cachorra Olha, vou dar um zoom Esse pretinho ali é a cachorra Por causa Ela está com medo Eita, faltou luz Ah, não Ah, não Ah, não Vem Voltou luz Só que voltava isso Essa chuva, gente Essa chuva Agora vem a luz Graças a Deus Vem a luz Ah, essa chuva aqui está fogo, gente A minha roupa de academia Estou vendo Minha sogra Gente, olha Daqui eu guardo o saquinho Para ficar bonitinho Mas ainda volto Um pouco mais saquinho Para eu guardar As minhas Meus shorts De casa E alguns de academia E calça comprida Eu tenho que te fazer Muitas calças compridas Porque não cabem muito Tem muita calça comprida Porque não cabe Está muito apertado Da minha coxa Que é também Da minha colchona Enfim, né Ai, assunto aleatório Eu vou só desligar A televisão aqui Gente, eu acho Que eu não vou arrumar Agora não Espera essa chuva passar E botar vocês Para carregar Porque tem medo De botar luz E acabar descarregando A bateria, tá Vou botar aqui Vocês para carregar Vocês, tá Vou ter que Vou ter que ir agora Vocês para carregar E eu volto com vocês, tá Se acontecer alguma coisa E é isso Porque senão Vai acabar ficando luz E vai acabar Sem mais eles Descarregando, né Mas é isso Hoje toda hora Estou atropejando muito mesmo Falei para você Que hoje não ia chover, gente Porque estava muito mormaz Outra tempestade, gente Primeira tempestade Não, primeira tempestade Do dia não Porque ficou a semana inteira Chovendo E hoje Eu acho que vai dar um solzinho Para ver eu chover de novo Ainda bem que aproveitei Esse sol, gente Abre bastante roupa E Como que fala Lado bastante tapete Agora espera Essa tempestade Caraca Está faltando luz Toda hora É isso Vocês, tá Vai ser rápido Gente Olha, passando Estou pegando ajuda Vou ter que tirar daqui Olha, molhou o sofá todo E também ali, ó Eita Faltou luz, gente Faltou luz Tá vendo? É isso que eu estou falando, gente E olha Lá, está aqui Passar ali Não molhou Passar ali não Eita Vem a luz Vocês acham que eu morro Lá de fora Acho que queimou, gente Que eu morro Lá de fora Gente Molhou tudo ali Aqui também está molhando Ih, gente Falta luz também De novo Vem a luz Bora ver se queimou ali fora Eita Gente, não dá para ficar ali não Queimou a luz de fora Vou ter que falar com Com meu marido Ver se queimou Se foi uma contagem Porque está chovendo muito Eu vou tentar ver aqui Da geneal E mostrar para vocês, tá? Eita, filho Deixa eu só passar Dá para você ouvir Cara Dá para você Eita, filho Não dá para você agonhar nada Eita Ai, foda Tô agoniada 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 Tô carregando vocês ali Só que a gente está Ainda não acabei de arrumar Isso daqui Porque eu estou Tô agoniada Tô agoniada Não tem como ficar agoniada E apoburada Nesse negócio aí Agora tem que esperar A chuva passar A chuva passar Para eu ficar agoniada Para mim Para fazer as coisas Tô agoniada Porque eu vou mais Estar lá na rua Cadê essa chuva aí Está perigosa Perigosa que eu falo Por causa de raio Pronto, olha Ele levantou Isso daqui Foi lá para fora Ela está ali Mas vem medo Porque você quer ficar Sempre com o corredor Eu deixo Ela não está com a fuga Nem nada Eu deixo Olha Essa coisa Eu estou tentando Daqui a pouco Vai lá para fora Ainda bem que eu botei Pregador lá Nas roupas Espero que não tenha Ruado também Está ventando muito Muito, muito, muito Muito, muito Muito bem Eita Vou mostrar aqui para vocês Está ventando muito Gente, olha aqui Meu Deus do céu Ui Olha, está ventando Aí Minha cara Lâmpada ali queimou Eu acho Olha lá Molhou até a roupa Da mulher ali Do outro lado Olha aqui Cheio de água Aqui, gente Aqui também Encheu d'água Eu acho que molhou Até aqui Esse sofazinho Que molhou também Mas Tem que sair daqui Voltei E, gente Acabou de parou de chover Meu ano Está bem Chegou bem em casa Graças a Deus E eu vou sair aqui Mais ou menos No quarto do homem Aqui, gente Jomei a cama Catei as roupas Que eu estava ali Guardei Aí ele ficou Mais ou menos Enormado Não tem que dar um jeito Naquilo ali ainda Aqui também Eu vou potejar Para o outro dia Que eu estou mega cansada Arrumei os dois Meio da água Botei o do meu marido Que estava aqui no chão Aqui são Os paquetes das crianças Aqui está tudo armado Aqui É só um negócio Um pote Que está vazio E a ração do passarinho Que eu Tenho que botar Lá para a cozinha Ainda Mas é isso, gente Tudo armadinho E olha Parou de chover Não Está chovendo Está chovendo fininho Agora Quando chove Aquela chuva forte Pesada Não tem Graças a Deus Estava muito preocupada Acabou a luz E voltou de novo E é isso, gente Eu vou Daqui a pouco Vou olhar Volto com vocês Vou deixar a mensagem Da Macar Que está 50 e pouco Por cento E eu volto com vocês Gente, esse foi O vlogzinho, tá Gente Não vai ser um vlogzão, né Porque Nem era para me mostrar Essa tempestade Era para me mostrar Meu dia a dia Só que não deu Para mostrar Meu dia a dia, gente As coisas estão agitadas Aqui Tanto meu marido Quanto a gente E a Cátia já está Arrumadinha Choveu Deixa eu ver Está chovendo Está chovendo Está chovendo Gente Tem muita coisa Para mostrar para vocês Então eu vou finalizar Aqui Vou fazer outro vídeo Mostrando, tá Então acompanha aí Tá bom, meus amores Não dá para mostrar Muito nesse vídeo Porque senão Eu quero postar Esse vídeo logo hoje Mesmo Não importa o horário Mas hoje Tem que sair vídeo Tá, meus amores Vai sair um pouco tarde O vídeo Então, gente Espero que vocês Tenham gostado aí Do vídeo, tá Quem for novo Aqui no canal Estiver chegando Que ele deu esse vídeo Aqui de paraquedas Seja muito bem-vindo Ou bem-vinda Fica à vontade Aí no vídeo Tá Eu gravo o vlog No meu dia-a-dia Tudo sobre a minha vida Gente Se você quiser saber Mais um pouquinho Sobre a minha vida Vai me acompanhar Lá no meu Instagram Que lá Eu estou postando Tudo Para vocês Então vai lá Me acompanhar Não deixa de me acompanhar Lá no Instagram Vai lá me acompanhar Meu Instagram Vai estar aqui No link da descrição Abaixo do vídeo Tá bom, meus amores Então deixa bastante like Aí para a gente poder Fortalecer o canal Interagir aí no canal Deixar o seu like Tá bom Deixar aí nos comentários Hashtag Meu inscrito Bora para ter esse ano A meta de mil inscritos Então deixa aí Hashtag Meu inscrito E deixa no comentário O que vocês estão achando No vídeo E pode falar aí Gente Que eu estou respondendo Todo mundo aí No canal Tá meus amores E meus amores Eu venho aqui Eu venho aqui também Pedir vocês Que vocês já se inscrevam Aí no canal Para não perder nada Se você não é inscrito Aqui no canal Que é o primeiro Nesse vídeo aqui Primeira vez Já se inscreva aí Para não perder nada Então já se inscreva aí Para não perder nada Que vem muita coisa aí Gente É que Esse começo de ano Estou um pouco Atrapalhada Por conta Estou resolvendo Várias coisas Negócio de colégio Das meninas E fora que O meu celular Não está tão legal Como eu mostrei para vocês Então Fica um pouco Fica um pouco complicada Mostrar tudo para vocês Com o celular assim Então Tentando mostrar o máximo Para vocês Que nem hoje Caiu do nada Numa tempestade Meu marido está bem Chegou bem Ele falou que Deu uma parada Numa barraca Lá no meio do caminho E Deu certo É isso E gente Então Venho aqui Falar com vocês Que vocês tenham Uma ótima noite Para vocês Tá bom Um ótimo dia Também para vocês E meus amores Não esqueçam De se inscrever Para não perder nada Então já se inscreve No canal E gente Ative o sininho Na notificação Para eu receber Quando sair vídeo Para vocês Tá bom Então ative esse sininho Tá bom Meus amores É isso Meus amores Vou ficando por aqui E Outra gente Compartilha Bastante Para a gente Poder crescer Nesse canal Quanto mais vocês Compartilha Mais de gentilidade Então saia E compartilha E É isso Eu vou finalizar Por aqui Então gente Um beijo No seu coração E Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau